Nem Quero Saber De Onde Isso Vem Se Eu Tenho Alguma Chance A Noite Vai Descer Isso Todo Mundo É Igual Anjo Do Bem, Venho Do Mal Perigo É Ter Você Perto Dos Olhos Mais Longe Do Coração Perigo É Ver Você Assim Sorrindo Isso É Muita Tentação Teus Olhos, Teus Sorrisos Uma Noite Então Nem Quero Saber Se O Clima Pra Romance Eu Vou Deixar Correr De Onde Isso Vem Se Eu Tenho Alguma Chance A Noite Vai Descer Isso Todo Mundo É Igual Anjo Do Bem, Genre Do Mal Perigo É Ter Você Perto Dos Olhos Mais Longe Do Coração Perigo É Ver Você Assim Sorrindo Isso É Muita Tentação Teus Olhos, Teus Sorrisos Uma Noite Nem Quero Nem Quero Nem Quero Isso Todo Mundo É Igual Anjo Do Bem, Genre Do Mal Anjo Do Bem, Genre Do Mal Perigo É Ter Você Perto Dos Olhos Mais Longe Do Coração Perigo É Ver Você Assim Sorrindo Isso É Muita Tentação Perigo É Ter Você Perto Dos Olhos Mais Longe Do Coração Perigo É Ver Você Assim Sorrindo Isso É Muita Tentação Teus Olhos, Teus Sorrisos Uma Noite Perigo É Ver Você Perto Dos Olhos Mais Longe Do Coração Perigo É Ver Você Assim Sorrindo Isso É Muita Tentação Perigo É Ter Você Perto Dos Olhos Mais Longe Do Coração Perigo É Ter Você Perto Dos Olhos Mais Longe Do Coração Seu sorrido e sua única tentação Teus olhos, teu sorriso na noite Perigo é ter você Perigo é ter você Perigo é ter você Perigo é ter você A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão na paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim limpar ar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos anos Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim limpar ar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos anos A paz invadiu o meu coração A paz é uma revolução A paz é uma revolução Onde o fim da tarde é lilás A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL